Eu sou o Danilo Terra, me formei em arquitetura em 2003 pela Universidade Mackenzie. Trabalhei depois, durante a faculdade, depois a faculdade em diversos escritórios de arquitetura. Tive experiências no Brasil e fora. Eu vinha de uma experiência de obra, de estar sempre no canteiro. Tinha uma ligação com o escritório, claro, que é necessária, mas muito ligada à prática mesmo. Na execução. E o Danilo é uma pessoa que estava muito ligada ao escritório, à prancheta. Ele trabalhava no núcleo de arquitetura na época, com o Luciano Margotto. E a gente... Foi um encontro muito enriquecedor para os dois. Uma aproximação, tanto minha, do escritório, da dinâmica do escritório, quanto do Danilo com a dinâmica da obra. Eu chamo Fernanda Sacano. Eu sou de Sorocaba e fiz faculdade em São Carlos, no interior, na USP. Eu trabalhei em outras cidades antes de vir para São Paulo. Acabei trabalhando em Campinas, Sorocaba, tentando achar algum nicho dentro da arquitetura que me interessasse. E eu acabei vindo para São Paulo e vim para trabalhar com eles, na verdade. O Marcelo chegou com uma proposta, que é a proposta que a gente procurava. Eu tenho dinheiro e eu quero fazer uma casa. Tenho urgência. Para a gente, não importa o tamanho do dinheiro, não importa o que a gente está se dedicando. Se a gente está se dedicando a produzir desenho, ou se está se dedicando a produzir cidade, enfim, construir casas, enfim, fazer parte um pouco dessa construção da cidade. As pessoas que chegam a gente, elas chegam a princípio, elas não chegam pedindo um projeto. Elas vêm fazer uma consulta para a gente. Olha, eu tenho essa situação, uma situação assim. O que vocês acham? A consulta dele foi a seguinte. A mãe dele morava nessa casa, numa situação muito precária, com problemas estruturais, problemas de iluminação, ventilação, entre outros. Ela tinha guardado um dinheiro, anteriormente ela guardou 20 anos para comprar casa, depois ela guardou mais 20 anos para chegar a esse momento e perguntar para a gente, a gente consegue fazer uma outra casa aqui, ou eu vou vender esse terreno, porque a casa já não tinha mais valor, e a gente vai comprar um apartamento. Ela já com 70 e poucos anos, pensando em comprar um apartamento sem elevador, era uma situação um pouco delicada. A gente se sentia muito, quase que obrigado a também dar uma resposta, porque com 70 anos, depois de ter economizado, ela ser, para uma força maior a princípio, ela ser obrigada a sair daqui, do lugar onde ela sabe, onde pega o ônibus, do vizinho que ela já conhece, da família que mora próxima, isso era um pouco inquietante, né? Não é possível que ela tenha que ser obrigada. A única solução seja ela vender isso e sair daqui, né? Então essa foi a primeira inquietação nossa, antes de também se responsabilizar. Um belo dia ele chega aqui, a parte da estrutura de cobertura da casa tinha caído sobre a cama da dona Dau. Ela não percebeu o quão grave era isso, o quão preocupante era isso, colocou a cama de lado, continuou a vida dela, mas o Marcelo percebeu a gravidade do que estava começando realmente a acontecer e falou, vamos começar a trabalhar, a gente precisa começar a construir a casa, minha mãe, então eu vou tirá-la da casa e a gente precisa começar a construir. Assim, em duas semanas a gente fez o projeto da casa, esse novo projeto. A gente abandonou o projeto antigo, que era um projeto em aço, o dólar já não estava no mesmo valor, o aço já estava muito mais caro. A nossa responsabilidade era muito grande, não tinha espaço, muito espaço para erro. Então a gente precisava fincar as bases de todo o processo em solo muito firme. Então esse sistema construtivo que a gente já tinha testado, já estava há anos trabalhando com ele, foi o que a gente adotou como sistema a ser feito aqui. Ele é um sistema muito simples de laje zero, que a gente chama, que é um concreto, a concretagem da laje realizando ela ao mesmo tempo, quer dizer, é um piso pronto. Bloco de concreto, tomando apenas, obviamente, cuidado com a qualidade de todos esses materiais, que a princípio são todos escondidos, nesse caso a gente sabe, são todos aparentes, então procura fornecedores, bons fornecedores. Ele é um sistema muito racional de ser feito, mas também muito conhecido da nossa mão de obra. A mão de obra brasileira, quer dizer, assentar, bloco, concretar, mas são fases muito rápidas e que você não demanda uma mão de obra tão especializada. Esse sistema também vem de uma necessidade muito simples de escassez. A realidade que a gente tem é que uma construção, seja ela uma reforma, é algo completamente inacessível para as pessoas, é algo caríssimo, é algo complicadíssimo. Então como fazer com que isso, de certa forma, tenha a menor redução possível de custo para que ela seja viável a mais pessoas, a maior quantidade de pessoas? Então acho que é um pouco de uma resposta nesse sentido. Então o material não é só assim, ah, para gente que não tem dinheiro, é para você otimizar mesmo. Assim, a gente não vive no material, a gente vive no espaço, o espaço é importante. O material a gente não vai ter controle para o resto da vida. A dona Dalva vai pintar, ótimo, vai por piso, ela vai fazer a casa dela. Mas o espaço, a iluminação, se o pé direito é adequado, termicamente, se é uma casa bem orientada, isso sim é importante. Então a gente propôs um partido, desenhou pouco e para começar a liberar os desenhos para ir logo para a obra. E chegando aqui, depois que faz a demolição, você vai encontrando vários problemas e não é exclusivo daqui. Fazer obra é isso, é encontrando problemas e resolvendo, adaptando. E o projeto foi andando junto. A gente não fez um pacote de 100 folhas para liberar para a obra. Então, sei lá, cinco meses de projeto para depois começar a obra. A gente foi caminhando o projeto de acordo com a sua demanda. Então isso acho que foi um desafio para a gente. Foi muito importante para a gente conseguir viabilizar também, sabe? A nossa principal ferramenta de desenho hoje é o computador, é o CAD. Ele tem um grau de precisão que não corresponde à mão de obra e os materiais, entendeu? A gente fica alienado no desenho e não vê que a obra pode acontecer de outras formas. Então, acho que esse diálogo foi importante, sabe? Cada realidade demanda um tipo de solução. Quer dizer, a gente entende, cada vez mais entende, que não existe um processo pronto. Para o cliente, a gente é como um advogado do cliente. A gente é um cara que está ao lado do cliente o tempo inteiro, falando, ó, está caro, está barato, pode pagar, ele não terminou a etapa, ou ele fez errado, vai refazer. Então, a gente está no meio desse processo e a gente não quer nem prejudicar o cliente, nem prejudicar o empreiteiro. A gente trabalha em diversas escalas, né? Trabalha desde uma reforma de kitnet, desenhando uma mesa. Desenho de mobiliário. Até, no momento, a gente faz um projeto de urbanização, um loteamento irregular, uma favela, com mais de 30 mil pessoas. Ele faz a casa da Dona D'Alba, ele faz uma casa no Morumbi. O pensamento, ele se repete. Ele não fala assim, ah, agora eu vou fazer uma casa grande, com um orçamento alto. Então, a gente está sempre em busca de fazer o melhor com o menor custo. Isso é Brasil, é assim. A contratação do engenheiro, a contratação do arquiteto, a gente enxerga como uma questão de economia. Quer dizer, não é um custo a mais. Assim, eu não consigo construir, então eu vou contratar um arquiteto para ver se ele dá um jeito. Isso é o que a Dona D'Alba fez. Isso é central. Uma obra é uma administração de problema do começo ao fim. Seja uma obra pequena, seja uma obra grande. Se você não tem esses projetos, se você não tem esses profissionais ao seu lado, eles vão ser muito maiores. A gente não é só pago para... Tem a formação só para ser eficiente financeiramente, mas também ser eficiente no desenho, né? De ter um desenho preciso, de ter um desenho com qualidade, né? A casa construída desse jeito, legalizada, ela se torna um investimento para o cliente. Isso traz um retorno. É importante dizer que a casa construída, com arquiteto, respeitando todas as normas, pensando na ventilação, no conforto da pessoa, atendendo a todos os padrões legais da cidade, isso faz com que o móvel seja mais valorizado. Essa repercussão que a gente não esperava, de jeito nenhum, era uma casa para a gente, um cliente como outro qualquer. E aí, de repente, você vê muitas pessoas que se identificaram com o projeto, com a história do projeto, né? Não esteticamente, simplesmente, mas com a história do projeto. E você vê que num momento que você, num país pobre, como eu já falei, precário, que tá pensando em grandes edifícios, o foco sempre tá nessas grandes obras, grandes estruturas, e uma casa desse tamanhinho faz um barulho tão grande, você vê que aí tem uma demanda enorme que tá reprimida, literalmente reprimida. Eu acho que ela é muito mais importante nesse sentido, no sentido de que nós temos que entender o porquê que uma situação dessa, que deveria ser trivial, deveria ser o nosso dia a dia num país como o nosso, não é, é a exceção. Por que que é a exceção? Deveria ser a regra, não a exceção. Então, as escolas de arquitetura, as faculdades de arquitetura, as entidades de classe, temos que tentar entender pra quem que nós vamos trabalhar, o que que nós queremos fazer, a quem nós queremos atender. Então, essas grandes estruturas são ótimas, mas quantos arquitetos vão ter realmente condições de chegar lá e fazer isso? Será que todo mundo deve? Só vai se se realizar, todos os arquitetos só vão se realizar o dia que tiverem o seu estádio, o seu aeroporto? Há um clique que de repente surgiu em arquitetos e na sociedade de certa forma, de que descobriu o arquiteto, que não é o arquiteto das grandes obras, das grandes estruturas, dos grandes estádios, é o arquiteto que consegue vir e atender a pergunta de uma família, de um caso específico, não é o arquiteto genial, é o arquiteto que consegue encarar um problema com qualidade. Eu não sei se essa é a melhor resposta, o caso dado, o caso desta casa. Eu acho que ele inicia um processo que eu espero que se espalhe pelo Brasil, eu espero que exista um monte de arquitetos e uma população enorme no Acre, em Manaus, no Rio Grande do Sul, que procurem arquitetos, e que encontrem arquitetos para que possam atender... Que sejam atendidos. Que sejam bem atendidos, é o que fala, que sejam bem atendidos. É possível.